Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um Aprofundando o Pareto e o tema hoje é hérnias. Vamos ter uma questão lá da João Goulart do Rio de Janeiro de 2020. Sobre as técnicas descritas, a conduta correta em relação às hérnias da parede abdominal é A. Na técnica de Showdice não é utilizada prótese de polipropileno. Letra B. Na técnica de McVay, a prótese de polipropileno é fixada no ligamento de Poupar. Letra C. A técnica de estopar é preferencialmente utilizada nas hérnias inguinais unilaterais. E letra D. Na técnica de Liechtenstein, a prótese de polipropileno é fixada no ligamento de Cooper. Galera, ótima questão da João Goulart pra gente falar sobre um tema que cada vez mais tem aparecido nas provas quando o assunto é hérnias, o tratamento cirúrgico delas. A gente sabe que hérnias é um tema batido nas provas e cada vez mais as bancas tentam entrar ali em assuntos que não eram tão explorados e o tratamento cirúrgico, as técnicas cirúrgicas em si, tem aparecido cada vez mais. Então é uma ótima oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho mais sobre elas. E essas técnicas, elas são divididas principalmente em técnicas com tensão e técnicas sem tensão e naquelas que utilizam ou não algum dispositivo. Como é que a gente vai fazer uma técnica, na verdade, um tratamento de uma hérnia, nesse caso mais inguinal? A primeira coisa é fazer uma incisão lá na região inguinal, paralela, mas um pouquinho acima do ligamento inguinal. A gente vai conseguir identificar, depois que a gente passa pelas primeiras camadas, a aponeurose do músculo oblíquo externo. E lá na aponeurose do músculo oblíquo externo, aquele acidente, o anel inguinal externo, que é a entrada do canal inguinal. Quando a gente disseca o anel inguinal externo e entra no canal inguinal, a gente chega lá no fundo, no anel inguinal interno. E aí que a maior parte das hérnias, principalmente as hérnias indiretas, vão estar relacionadas à sua patogênese. Depois que a gente faz a correção da hérnia, seja ela direta ou indireta, é necessário reforçar a parede posterior. E esse reforço da parede posterior pode ser feito de várias formas. Em técnicas com tensão, técnicas sem tensão, técnicas que utilizam, por exemplo, telas para reforço. Mas para falar um pouquinho mais sobre essas técnicas em si, algumas filigranas, vamos começar pelas nossas alternativas. Na letra A, ele diz que a técnica de Showdice não utiliza uma prótese de polipropileno. Essa aqui ela está correta. A gente sabe que a técnica de Showdice é uma técnica utilizada com tensão. Por quê? Porque a gente vai fazer suturas em várias camadas musculares para tentar reforçar a parede posterior e assim evitar que a hérnia volte. Só que aqui nenhuma tela é colocada. A única coisa que a gente faz são pontos em várias camadas musculares, sobrepondo essas camadas, fazendo como se fosse um jaquetão justamente para reforçar a parede posterior e assim evitar uma recidiva dessa hérnia. Então a técnica de Showdice é uma técnica com tensão em pontos, suturas, em planos musculares sobrepostos e não usa nenhum tipo de dispositivo. Lembra disso. Na letra B, a gente tem, na técnica de McVeigh, a prótese de polipropileno é fixada no ligamento de Poupar. Galera, a técnica de McVeigh é uma técnica que é uma técnica com tensão, só que não utiliza nenhum tipo de dispositivo. Ao contrário do que acontece lá na técnica de Showdice, aqui o que a gente vai fazer é pegar a aponeurose do músculo transverso do abdômen, esticar ela e suturá-la lá naquela região que a gente tem do ligamento de Cúper, que é o ligamento pectínio. Lembra, a gente tem o ligamento de Cúper e depois continua o ligamento de Cúper, a gente tem o trato hílio público. É ali que a gente vai fazer a tensionamento e a sutura da aponeurose do músculo transverso do abdômen. E assim a gente consegue reforçar a parede posterior. E esse tipo de técnica é muito mais utilizado nas técnicas, nas hérnias femorais. Isso porque quando a gente tensiona a aponeurose do músculo transverso do abdômen, a gente acaba obliterando o canal femoral e assim a gente evita a recidiva da hérnia femoral. Ou seja, a técnica de McVeigh é uma técnica com tensão, sem uso de tela, em que a gente faz uma sutura da aponeurose do transverso do abdômen lá no nosso ligamento pectínio, que chama-se ligamento de Cúper. Ok? Então, essa aí tá errada. Na letra C, a técnica de estopar é preferencialmente utilizada nas hérnias inguinais unilaterais. Galera, a técnica de estopar, na verdade, é uma técnica que a gente utiliza em que há colocação de tela. Só que diferente do que acontece na maior parte das técnicas com tela, a tela aqui é colocada numa outra posição, uma posição pré-peritonial. Então, aqui a gente consegue colocar, e na verdade são colocadas telas bem maiores. A gente consegue colocar telas bem maiores. Por isso que essa técnica é muito utilizada naquelas hérnias recidivadas, hérnias de grande volume. Todas elas a gente pode colocar as hérnias, a técnica de estopar. E pode utilizar também para hérnias bilaterais. Portanto, a alternativa acaba tendo errada. Por quê? Porque ela não é utilizada preferencialmente nas hérnias inguinais unilaterais. Ela pode ser utilizada? Até pode, mas é muita coisa para pouca hérnia. A gente acaba utilizando ela preferencialmente para as hérnias bilaterais, recidivadas ou hérnias de grande volume. Ok? Na letra D, ele coloca aqui a técnica de Liechtenstein. A prótese de prolipropileno é fixada no ligamento de Cooper. Aqui foi capciosa a questão. Por quê? A gente sabe, sim, que a técnica de Liechtenstein é uma técnica sem tensão. Em que a tela vai ser colocada para recobrir ali a parede posterior. E a gente até deixa um buraquinho ali na tela para a passagem do nosso funículo espermático. Só que quando a gente coloca essa tela, ela é suturada. Só que ela é suturada não no ligamento de Cooper, que é o ligamento pectíneo. Mas sim no próprio ligamento inguinal, que é o ligamento de Poupar. Então por isso que está errada a nossa alternativa. Ela é uma técnica livre de tensão. Ela usa tela, tanto que a gente fala da Liechtenstein. Só que nesse caso, o ligamento em que a gente vai fazer a sutura não é o ligamento de Cooper. E sim o ligamento de Poupar, que nada mais é do que o próprio ligamento inguinal. Ok? Se a gente for dar uma olhada nas nossas alternativas, dá para ver que a correta é a letra A. A técnica de Showdice não utiliza próteses de prolipropileno. Ela realiza reparo de tecidos. Portanto, na técnica de Showdice, não utilizada próteses de prolipropileno. E qual é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? A técnica de Showdice não utiliza tela. Tela é uma técnica com tensão e é considerada uma opção nas técnicas como a de Liechtenstein. Bom galera, era isso que a gente tinha para falar sobre hernias. Quando a gente fala de técnicas cirúrgicas, esse é um assunto que muita gente tem como difícil. E saber algumas filigranas disso pode diferenciar você dos demais. Então presta atenção no que a gente falou aqui. Preste atenção no que a gente vai destacar nas aulas e no nosso material escrito. Que eu tenho certeza que você vai sair na frente de muita gente. Beleza? Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.